A coleção de Livros Pockets de Tolkien está com duas novidades. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar dessas duas lindezas, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado clica no seninho, já fica de olho nas notificações. Antes da gente começar, deixa aquele ponto, aquela letra F de Ferreiro, ou aquela letra M de Mestre, para a gente subir na relevância do YouTube. E eu já vou começar com uma ótima notícia. Se você não tem nenhum desses três livrinhos aqui, Ferreiro do Bosque Maior, Mestre Giles da Aldeia e o Roverando, é a sua chance de comprar com 20% de desconto. Aqui embaixo tem o link do Submarino. Só dá certo se você usar o link aqui debaixo. Não adianta você ir no Submarino e digitar. Usa o link aqui debaixo, que é o link do TT, e aí você vai colocar o cupom TOKENTALK. Tudo junto e você vai ter 20% de desconto na compra desses livros aqui. Vale de hoje, dia 21, quarta-feira, até domingo, dia 25. Então corre lá, aproveita que você pode pegar esses livros aqui com um baita de desconto de 20% usando o link e o cupom do TT. Não deixa de clicar. Agora que eu já fiz um merchan e todo mundo vai ficar feliz comprando mais barato, vamos falar dessas lindezas aqui. Vamos começar falando do Mestre Giles da Aldeia, que é este daqui, este verdinho. Muito legal. Esse livro aqui foi escrito mais ou menos em 1926, 1927, e depois ele teve muitas versões até o Tolkien realmente ratificar ele. Ele é um livro que tem muitos elementos hobbitescos, porque o protagonista é super bonachão, barrigudinho, não quer nada com a vida, bem tranquilo, e tem muitas presepadas no meio do caminho. Uma sinopse rápida é, o Mestre Giles vivia empurrando a vida literalmente. na aldeia que ele morava, por isso que é o Mestre Giles da Aldeia. Ele morava lá tranquilamente até que um gigante invadiu as suas terras. Por puro acaso, uma convergência de acasos, ele consegue espantar esse gigante e a aldeia inteira ali faz dele um herói. Inclusive tem reconhecimento do rei. Muito louco. Ele ganha um presente do rei. De qualquer forma, ele ainda achou legal essa fama, porque ele era mais paparicado, ele podia comer mais coisas, ele ganhava muito presente. Só que ele não entendeu que isso também vinha com um problema. Por quê? Todo outro problema que fosse aparecer, ou seja, qualquer outro gigante ou criatura do gênero, eles iam chamar o herói corajoso. Só que não. Afinal, ele não era nada corajoso. Foi um feliz acaso que deu certo. Coloca nesse balaio aí um cachorro falante que é bem desbocado, bem folgado, um dragão jovem inexperiente e uma corte real completamente atrapalhada. Está feita a bagunça. E esses são os ingredientes do mestre Gilles da Aldeia. A gente tem um TT que o Sérgio fala tudinho deles, que é o TT-365. Mas como tem muito detalhe, e o Sérgio fala não só da história, mas também de como ela foi composta ao longo da vida do Tolkien, eu sugiro vocês lerem o livro primeiro e depois assistirem o TT-365, para não ter spoiler, porque senão a gente vai acabar atravessando a experiência de leitura de vocês. Tenho certeza que as crianças vão dar muita risada com esses livros e os adultos ainda mais. Por quê? Porque ele tem níveis de compreensão. As mesmas situações podem ser lidas por pessoas de idades diferentes com humores diferentes. A criança vai pegar aquele fato engraçado da queda do personagem, por exemplo, mas a gente sabe o que aquela queda significa e o que ocasionou. Essa graça dobrada, eu diria, ao ler na idade adulta é ainda mais legal e tenho certeza que vocês vão se divertir demais. Ele é um livro que foi lançado em 1949 e estreou, abriu aí a grande parceria do Tolkien com a ilustradora, com a Pauline Baines. Nós temos um TT só sobre Pauline Baines, que é o TT-421. Sim, é a mesma ilustradora de As Crônicas de Nárnia, famosíssima ilustradora. E foi aqui que começou essa dobradinha do Tolkien com a Pauline Baines e depois uma dobradinha dela com o C.S. Lewis também. O título, antigamente, não era assim. Era Mestre Gil de Han. Mas por que mudou? Porque no inglês original é Gilis mesmo, né? E Han é em inglês antigo, ou seja, anglo-saxão, para vila, aldeia. E aí acabou desenvolvendo que a palavra Han virou Hom, ou seja, casa, lar. O Han é a palavra avó da palavra Hom de lar que nós temos hoje. Então eles colocaram aqui Mestre Gilis, o nome original da aldeia, porque Han realmente é aldeia, ou vila, ou vilarejo. O mestre é a única coisa que eu não concordo tanto, porque o original é farmer, ou seja, fazendeiro, literalmente. Então deveria ser fazendeiro Gilis da aldeia. Mas ok, ficou bonito, eu gostei. E eu ainda vou falar algumas coisas da tradução para vocês. Agora o Mestre Gilis sai de jogo e entra a dobradinha, que é o Ferreiro do Bosque Maior. Ferreiro do Bosque Maior é o último livro publicado em vida do Tolkien, ou seja, ele viu esse livro ficar prontinho em 1967. O que é bem poético, porque o livro tem muitas pitadas autobiográficas. Se você se emocionou com o conto de Folha de Cisco que nós temos aqui em Árvore e Folha, você vai entender bem o que eu estou falando quando você lê isso daqui. Se você gostou, que eu cheguei a chorar quando eu li Folha de Cisco, você vai adorar O Ferreiro do Bosque Maior, porque tem tudo a ver. Ele nasceu de um acaso, para variar. O Tolkien foi chamado para escrever um prefácio de um livro chamado Golden Key, ou seja, A Chave Dourada, do George Macdonald. Sim, o George Macdonald, autor do Fantasties. E também tema do último TT Lewis que eu fiz na sexta-feira, que é aquela compilação de reflexões que o C.S. Lewis fez do George Macdonald. Ele ia escrever esse prefácio, começou a escrever um conto para ser o prefácio, no final das contas o prefácio deu ruim e a história deu bom. E aí virou esse livrinho aqui, aqueles famosos acasos como praticamente todas as obras do Tolkien são fruto. A sinopse é, a história está ali na Vila do Bosque Maior. Vila ou aldeia, que é muito parecido o termo também. Então, na Vila do Bosque Maior, nós temos ali várias pessoas importantes, mas a mais importante, o habitante mais célebre do local é o Mestre Cuca, porque ele faz grandes banquetes, grandes refeições para as festividades. E o pessoal naquele lugar tem festa pra caramba. E era a tradição que o Mestre Cuca treinasse o seu sucessor, para que ele seguisse a carreira ali e mantivesse o alto nível dos banquetes. Porém, o último Mestre Cuca foi embora em segredo, largou o pupilo dele, e por algum motivo o pessoal do local do Bosque Maior não deixou o sucessor dele, o pupilo, tomar postos e colocou uma outra pessoa no meio do caminho. Esse novo Mestre Cuca era inexperiente e também um pouco arrogante, usou um ingrediente mágico num bolo. E aí o pedaço desse bolo, que tinha esse ingrediente mágico, deu um dom para a pessoa que comeu. Deu o dom dele entrar no reino das fadas. É como se fosse um passaporte para que ele pudesse acessar o reino mágico. E daí a gente discorre toda a história. É um livro que vai te trazer doçura, beleza, reflexão e muito encanto. Eu diria que tem um final revelador. Ainda sobre o ferreiro do Bosque Maior, nós temos que o nome anterior era ferreiro de Bosque Grande, e a gente teve só uma pequena variação de ferreiro do Bosque Maior. Nós temos um TT com muitos detalhamentos dessa história, que é o TT 52, TT raiz, lá dos primórdios. Mas novamente indico, leia o livro primeiro e depois vá para o TT, porque lá a gente vai aprofundar e tem spoiler, não tem como esconder. Falando sobre a tradução, os três livros foram traduzidos pela Rosana Rios. Eu já tinha falado tudo dela no TT do Roverando, na resenha do livro. Mas ela é uma roteirista, professora universitária e também autora multipremiada de Fantasias Infantis e Infanto Juvenis. Mas, ainda assim, deixo aqui algumas mídias sociais dela na descrição também. As traduções não deixam nada a desejar em relação às traduções anteriores, do mestre Ronald Quilmes e da Valdéia Barcelos. Aliás, está tendo até um gostinho peculiar, revisitar as obras com um novo visual, com uma nova ideia. Estou gostando bastante. E agora eu vou mostrar para vocês as duas capas, todo o trabalho gráfico, como está o miolo, que está sensacional. Estamos aqui já para ver as capas. As duas capas dos livros de hoje são da Pauline Baines, e essa daqui é do Tolkien, mas os três formam um conjuntinho. Além disso, elas também compartilham outras informações. Por exemplo, os nomes sempre estão com a reserva de verniz no nome e também no personagem, no caso aqui, o ferreiro. E aí a gente tem essa fonte, essa fonte, a Tolkien Bliss, que começou a ser utilizada nos livros infantis aqui no Sr. Boaventura, que é uma fonte que pega a letra do Tolkien, utilizada nos rascunhos do Sr. Boaventura, foi vetorizada e transformada numa tipografia. Então todos eles compartilham essa mesma ideia de você ter a fonte baseada no Tolkien, reserva de verniz nela, no título e no personagem, aqui o Mestre Gilles. As lombadas também estão padronizadas, então a gente tem elas todas bonitinhas, são lombadas arredondadas, lombadas canoa. E aí a gente tem aqui monograma do Tolkien, nome do livro, um ícone, um capacete, um ferreiro e um cachorro, nome do autor e logo da editora. Além disso, todos eles têm os fitilhos em cores padronizadas, que combinam com as costuras internas das lombadas, então fica tudo bem bonitinho. As quarta capas têm o mesmo procedimento, são imagens originais do Tolkien, nesse caso, e aqui imagens originais da Pauline Baines, que foram tirar das opacidades, colocou um filtro, deu um desfoquezinho e aí a gente tem a sinopse em cima. Então dá uma leitura bem bonita e ainda continua animado, colorido. Agora vamos abrir mesmo as obras, que estão lindas. Quando a gente abre, já tem uma surpresa com esse chapadão de cor aqui. Olha que legal. O Alê, que fez essa diagramação, esse projeto gráfico, pegou partes das ilustrações originais da Pauline Baines e fez uma outra composição, criou. Então ele colocou o ferreiro aqui olhando para os pássaros, só que quando você vira a página é uma árvore, então parece que ele está olhando para a árvore também. Fica esse jogo aqui. Aí nós temos a folhinha de abertura, a folha de rosto com a tradução da Rosana Rios, os dados. Aqui já temos ilustrações da Pauline. São muitas ilustrações lindas. No sumário, uma introdução da edição brasileira, o desenvolvimento do livro e galeria de imagens. Todas as aberturas estão bem bonitinhas com essa composição nova do Alê. Aberturas e fechamentos de capítulos também com ilustrações. Muitas ilustrações lindas mesmo, todas em preto e branco, até algumas com detalhezinha aqui na capitular. Esses grifos são meus. Eu tenho o costume de passar a marcar texto. E sempre que você tem o nome do livro aqui em cima, você tem os desenhinhos, e a fonte é a fonte Tolkien Bliss. Então a tipografia da paginação é a tipografia do Tolkien mesmo. Esse daqui é mais ilustrado ainda do que o Mestre Gilles. Tem até uma de página dupla. Linda demais. Para quem gosta das crônicas de Nárnia, o estilo da Pauline Bynes vai fazer muito eco. Então a pessoa vai se sentir meio que lendo as coisas daquela mesma época. E aí ao final nós temos galerias de imagens que estão lindas demais. E fecha com a folha de guarda. Papel pólen, 90 gramas. E no Mestre Gilles da aldeia nós temos a mesma ideia, a mesma concepção. Aqui nós temos o Mestre Gilles montado em sua égua, olhando as estrelas, e aí quando a gente vira temos aqui o dragão. Então parece que ele está perseguindo o dragão também. Mesma brincadeira. Folha de rosto com a tradução da Rosana. E aqui é o título correto do livro, porque o título correto é em latim, mas o correto traduzido fica A Ascensão e as Maravilhosas Aventuras do Fazendeiro Mestre Gilles, Senhor de Domes, Conde da Casa da Serpe e Rei do Reino Pequeno. A cara do Tolkien mesmo, né? Nós temos aqui um mapa, e esse mapa quem tiver um pouquinho de conhecimento de geografia já vai identificar que tem o rio Tâmis aqui, e no começo do texto fala que a capital do reino estava a sudoeste. Se você bater isso aqui no mapa da Inglaterra, obviamente vai cair em Londres. Ou seja, nós estamos falando que a história do Mestre Gilles acontece num passado longínquo da Grã-Bretanha. Isso é bem legal. A abertura está tão bonita com essa composição de imagens da Pauline. As aberturas cheias desses detalhezinhos, abertura com ícones e desenhos. Durante a narrativa nós temos muitas inserções de imagens preto e branco da Pauline. Aqui o Bacamarte que o Mestre Gilles usa. O Dragão. Enfim, gente, está lindo demais. Papel amarelado, pólen, 90 gramas, super bem diagramado, o tamanho da fonte está gostoso, o espaçamento de linha, a mancha, tudo muito bom. Tem o epílogo e aí ao final a gente tem a galeria de imagens. Mas aqui o legal dessa galeria de imagens é que algumas são coloridas também. A maioria delas não, mas a gente tem algumas coloridas. muito bonita, né? É isso. Então esse conceito da folha de guarda com chapado, estrelinhas aqui também, e aqui a terra. Então a gente tem essas cores que dão predominância na abertura das folhas de guarda. Agora a coleção está bem bonitinha. Mesmo tamanho, mesma composição do Token Treasury que vocês já viram aqui comigo. Que coisa linda, não é verdade? Bom, é indicado para crianças a partir de 8, 9 anos, e aí também para adultos de todas as idades, porque tem aquelas camadas que eu comentei. No Mestre Gilles você vai encontrar muitas camadas de sátira, porque ele é literalmente uma sátira dos contos de cavalaria. E também você vai encontrar no Ferreiro do Bosque Maior uma questão mais de conhecimento, de reflexão. É bem bonito, bem poético. E aí muita gente pergunta, vamos ter Tom Bombadil? Afinal, temos os três livrinhos aqui. Então nós temos Roverando, Mestre Gilles e o Ferreiro. E aí deveria ter o Aventura de Tom Bombadil, para fechar o quarteto, né? Só que, eu já vou avisar, muita gente estava querendo aguardar para comprar o quarteto, tudo bonitinho, com o mesmo visual. Mas não vai ser tão fácil assim. Por quê? Porque o Aventuras de Tom Bombadil ainda tem os seus direitos autorais pela Martins Fontes, pelo selo Martins. Então ainda vai demorar. Se você estava esperando, infelizmente não vai adiantar esperar. É melhor você já comprar esses três, já ir lendo, e daqui algum tempo, um bom tempo, você completa com o quarto volume. E aí eu volto a lembrar que se você quiser comprar com desconto, a gente tem aqui embaixo o link. Você clica no link, que se você for direto no site da Submarino não vai dar certo. Clica no nosso link aqui do Submarino. Vão ter essas três obras com o cupom TALKINGTALK. E aí você vai comprar com 20% de desconto. Muito legal! Você ajuda o canal sem custo adicional. Sensacional! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review, que eu falei um pouco da história. Indiquei outros TPs para vocês assistirem no futuro, depois da leitura, para não ter spoiler. e também a gente viu a parte gráfica que está linda. Se você quiser ajudar de outras maneiras, é simples, é só dar o like, se inscrever e convidar os amigos. Mostra o TT para a galera, falando, olha aqui, tem um canal bacana e tal. Traz inscritos para a gente para a gente bater finalmente a hashtag TolkienTalk 100k. Você também pode ajudar o canal comprando seus livros com os links do TT, seja pela Amazon ou seja pelo Submarino, está tudo aqui embaixo. Outros produtos também podem ser comprados, é só você pedir o link para a gente nas nossas redes sociais Twitter, Facebook ou por aqui mesmo, nos comentários, ou onde vocês pedirem, pode ser no Instagram, a gente faz o link para você e você pode comprar uma bicicleta que vai estar ajudando o TT e não vai dar nenhum valor extra. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que no futuro vai ter a série do Senhor dos Anéis, ou mesmo você pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT clicando no link do padrinho. Se você quiser ajudar de outra forma, você ainda pode ser um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a legendar em português para os surdos e em inglês para os gringos. Entre em contato com Gustavo Fritzin, o e-mail está aqui na descrição, e ajude a gente a dar acesso às pessoas. Tão importante quanto fazer o conteúdo é dar acesso a ele. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! E aí Legenda Adriana Zanotto